MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas de carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, estamos aqui no encontro da cidade de Guarulhos, que é a terra natal, e eu vou falar para vocês, está muito cheio de carro antigo, variedades, não vai dar para filmar tudo galera, é muito, muito, muito veículo, mas vamos pegar uns específicos aí para estar mostrando para vocês, tá? Vou dar uma geralzinha, claro, para vocês darem uma olhadinha no evento, teve evento de corrida aqui também, a galera correndo, patrocinada aqui pela Rádio Metropolitana, então está assim, mas está muito legal o evento, Muitos carros diferenciados, carros até que a gente já conhece, vão até nos outros encontros que nós já filmamos, mas está muito legal galera, não se esquece de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo que é muito importante para o engajamento e ajudar o canal a crescer cada vez mais, tá? Bora lá, vem me acompanhar aí, tem carros muito legais, muito tops para vocês estarem vendo aqui com a gente. Esse é o Paulo aqui, eu conheço, sempre está participando no evento do Trancas, tem até o adesivo do Trancas aqui, e ele curte miniatura igual a gente, galera. Lá para o fundo está lotado galera, vou só mostrar rapidinho para vocês, a gente já vai para lá, e aí eu vou ver se eu consigo pegar uns carros diferenciados, tem muita coisa. Rapaziada, desculpa a galera falando ali, vai ter esse som aqui por causa do evento de corrida, mas olha só um DKV, olha que legal. Aqui está o famoso astro que vocês conhecem. Aqui tem o Apolo, aqui eu lembro do Apolo. Aqui tem a cor azul marinho clássica. Galera, olha esse Passat, que top. A gente já volta ali no Passat, mas vou mostrar para vocês o Polo, o Apolo na verdade, da cor clássica de época. Tá precisando ser restaurado né galera, mas está muito, em si a lataria está inteirona, GLS, rapaz, isso aqui ó, que época, isso aqui sumiu, você não acha mais. E aí, irmão, você tem um presente maravilhoso, o Júnior da Japão, por gentileza, convidamos aqui no palco. Não dá para ver direito, mas os bancos retaram, vamos dar uma olhadinha, é que eu vou ter que pôr música, que está um som ali tocando, mais o Passatão, galera, muito legal o Passat, vou mostrar para vocês aqui. Tocou o amortecedor, olha que legal. Galera, tem muita coisa aqui, a galera está chegando ainda, agora é umas 9 e 10 da manhã, olha um aparati todo monocromático, olha que legal. Temos também um Skort XR3, olha que bacana, está vendendo inclusive. Temos um Alfa Romeo aqui, olha que legal. Temos um Alfa Romeo aqui, olha que legal. Uma perua, um hatch, tem uma ala aqui só de Alfa Romeo, olha que bacana. Top né rapaziada, temos um outro Fusca aqui todo personalizado. Aqui tem gosto para tudo, ferrugem tomando conta, mas está legal, está bacana. Tem uns Passatão aqui, olha que legal. Rapaz, olha os detalhes desse Passat, é aquilo que a gente fala né, pequenos detalhes, pequenas coisas fazem a diferença. Lindo, 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 parabéns ao dono, muito top. Já temos uma perua aqui, Passat, olha que legal galera. Passatão TS, temos um mais antigo aqui ainda, vou mostrar para vocês. Antes de mostrar, vamos mostrar primeiro ele e depois vou mostrar para vocês o carro top aqui. Rapaziada, está na maldade esse reino de competição. Agora olha a máquina que encostou aqui quando a gente estava começando a gravar. Galera, vamos ver este Mustang, olha que top. Top hein, chegou uma Z3 aqui também agora, vou filmar para vocês, muito bacana. Galera, o evento é enorme, vai ficar cumprido este vídeo aí, mas vamos tentar mostrar um pouco aí para vocês. O Fuscão está sempre em um encontro do Moca Plaza Shopping, olha só que legal, ele está aqui. L Chris cerebral, quem parece, coisa funciona,81mwan Combinedia Tolerroms Lembre para que vinca apresenta para isso é muito bom. Especialmente aqui está no produto de henno de Swiftiro Cápico do Perlusão de Energia. Senão ele vai ficar bem aqui, vai ficar bem stockado. L Temos um caro Manguia, foi um dos primeiros carros que meu pai teve. Top né rapaziada, é isso aí, eu vou só mostrar para vocês mais uma máquina muito especial, uma BMW, como é que eu acho ela né, que ela passou por aqui, uma Z3, galera muito linda, bem diferente, olha um boiaginho que legal aqui. Bonito né rapaziada, muito top, temos esse corte em XR3, que esse particularmente é eu teria também, tá reformado, tá bonitão hein galera, banco recado top. Olha que legal, as revistas, quatro rodas de época. Pirelli P6, olha que bacana. É legal isso né, conservar a história dos carros né, muito bacana. Temos aqui o Golfão, Gol, muita coisa legal galera. Temos uma bonanza, é rapaz, olha que bonitona essa bonanza inteirona. Esse dá para ver, é tá bom. Dá para ver que tá todo restaurado, mas muito bonito né. A roda também foi instaurada né. Tá muito brilhante né. É o carro inteiro foi instaurado. Top rapaziada, top. Tem muita coisa, olha isso aqui, é difícil encontrar hein rapaziada. que é a perua do ômega né, que é a suprema, ômega suprema. Música Bacana né pessoal, essa aí é rara de encontrar. Aqui tá uma ala só de gol galera, só de gol bola. Música Música Bonito Santana né rapaziada. Galera, aqui é muita coisa. Provavelmente o vídeo vai ficar bom. Olha que legal aqui. Muita coisa, galera. De coração, nosso muito obrigado. Esse é o 18º encontro de carros antigos especiais de Guarulhos. Tchau. 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 né, rapaziada? Vamos dar uma olhada aqui no buíque. Bonito, né, pessoal? Projeto aí, muito bonito. É, essa daqui é o jogo do modelo, né? Aí tem oito horas e eu acordei, Gabriel. É isso aí, rapaziada. Vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fica com Deus. Abraço. Tchau, tchau. Fuuuui.